Oi! O que ela fica por conta? E agora você está nos desce! Aí você está aflada. Vem e agora! Vem! Vem, vem! 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 o 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 E aí o que é isso? Você morrotu Eu não tô gerando Não, não eu não tô 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 O que é isso? Eu tô o 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 Amém! 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 Comissão! O que é que é que é que é? oi 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 o O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?